A votação da emenda que retira o COAF do Ministério da Justiça, comandada por Sérgio Moro, abriu uma crise no Centrão, o conjunto de siglas coordenadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Apesar de o grupo ter fechado acordo para impor uma derrota ao ministro da Justiça, o PSD de Gilberto Kassab votou em peso a favor da permanência do COAF no Ministério da Justiça. 30 votos a favor, apenas um favorável à migração para o Ministério da Economia. À estreita margem 228 a 210, os líderes do Centrão esperavam uma vitória mais expressiva e dizem que o PSD rompeu o acordo em cima da hora. Com isso, começaram logo depois da sessão a discutir possíveis retaliações, como a retirada de funções de relevo das mãos do partido, entre elas a Relatoria do Orçamento de 2020, hoje a cargo do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. O Centrão é formado por legendas como PP, PL, PTB, DEM, PSD e PRB. Juntas tem mais de 200 dos 503 deputados aí. Apesar de não serem um bloco formal, tem agido de forma conjunta sob o comando de Maia, sendo responsável aí por impor derrotas ao governo. Eu creio que um dos clamores da rua neste domingo, dia 26, vai ser contra o Centrão. Apesar de não serem um bloco formal, tem agido de forma conjunta. E aí 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 E aí